Turma, bem-vindo ao canal Sítio Paraíso, a gente mora já pedindo para vocês se inscrever, compartilhar, comentar nosso conteúdo, dizer o que acha, e hoje eu vim só falar um pouquinho aqui da nossa localização, informar nossos clientes que agora nós encontramos apenas uma unidade assim como começamos, porém nós estamos, continuamos com o nosso trabalho aqui no bairro Parque Vitória na cidade de São José de Ribomar, pertencente à cidade de São José de Ribomar, nós estamos localizados aqui na Via Coletora 4000, muito próximo aqui do lado da Fribal Franchise, é uma franquia aqui de carne da nossa cidade, nosso estado, nós estamos do lado dele aqui na Via Coletora 4000, no bairro Parque Vitória, quem quiser continuar acompanhando nosso trabalho, sendo nosso cliente, estamos de portas abertas, com um local melhor para poder atender a todos vocês, mais espaçosos, mais produtos, o atendimento continua o mesmo padrão, continuamos atendendo por delivery, é só precisar aí os que não vêm, os que continuam comprando na nossa mão, quiser continuar pedindo com a gente, a gente continua entregando nosso produto, nossa mercadoria, então sinta o seu vontade para ligar, comprar pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou vir até nossa loja, conhecer nossos produtos, conhecer nosso espaço físico, temos atendimento clínico, doutor Gabriel, uma pessoa especializada em pet, gato e cachorro, muito boa, muito atencioso, temos grandes produtos, muitos produtos aqui de medicamentos, acessórios, rações, como eu já falei, vou retificar mais uma vez, bom atendimento, tanto online, quanto presencial, então venham acompanhar aqui um pouquinho nosso trabalho, de antemão eu já vou dizer para vocês pessoal, nossos clientes, admiradores do nosso trabalho, do nosso canal, dia 3 de julho, nós vamos fazer uma ação na nossa loja, estamos conversando com alguns fornecedores que possam querer fazer parte da nossa ação de divulgação de marketing da nossa loja, a gente ainda não fez essa divulgação dentro do bairro, dentro da comunidade, para a população em si, mas já quero deixar público e notório que no dia 3 de julho, vai ser um sábado, durante todo o dia, nós vamos ter um mini trio aí, rodando pelas ruas do bairro, Parque Vitória, Alto do Turu, pela cidade de São Luís, vamos ter promoções no dia 3, vamos ter aqui, fazer uma barraquinha ali de mingau na frente da nossa loja, para informar de fato ao cliente que nós estamos funcionando, vamos ter aqui a presença do Dr. Gabriel na nossa loja, marcando presença aqui, dando uma consultoria, dando um apoio, um atendimento se for necessário, e sempre que possível, atendendo a clientela no maior amor, na maior vontade, fazendo com que os clientes sejam nossos parceiros, não sejam só clientes, não venham só comprar, mas que sejam nossos parceiros, prestando informações aí, pode manter contato no WhatsApp, no Instagram da loja, se inscrevam lá, pode ligar, fazer suas votações, mas essa era a mensagem, dia 3 de julho, nós temos nossa ação aqui, de inauguração da nossa loja, Paraíso das Ações, Parque Vitória, na Via Coletora 7000, próximo a UPA e próximo a Fribal, acompanhe nosso trabalho, nós vamos fazer um trabalho de divulgação, tentar fazer um trabalho de divulgação aí nas redes sociais, para que nossos clientes possam comparecer nessa data, marcar presença, nos prestigiarmos, e muito obrigado, e até o próximo vídeo, só de antemão, não se esqueça de se inscrever.